Não deixe o meu coração Joga a mãozinha E vem comigo nos assine Alô, Clube do Vaqueiro Juliette Moreno, Vanessa Gomes Simbora, Clube do Vaqueiro Vamos se abaixar Margo é confundível Banda Lívia Vem, gente Bora Vamos lá Vamos se abaixar Na Clube do Vaqueiro Hoje alguém Me disse que você Sem querer Perguntou por mim Disfarçou Quero ouvir Deixa a voz Quero ver as mulheres se apaixonarem Disse pra mim, vai Vou E que nunca Te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem Eu só E com amor é um beijo que eu vi Não deixe o meu coração Viver Nessa solidão Como mais vidas passar E o quê? Pra ficar bonito Joga o bracinho pra cima Batida pra manhã Eu sou eu Um beijo que eu vi Vamos se apaixonar Vamos lá Hoje alguém Me disse que você Sem querer Perguntou por mim Esfaçou pra não pegar mal Afinal Te entendo E apesar de tantos anos Meu bem não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá As divas da banda Líbanos O Brasil inteiro conhece Juliette Moreno Vanessa Gomes Parquinhos Matos Líbanos Cadê o grito da galera apaixonada?